Bom dia, Heloísa! Bom dia, Anaísa! É um prazer ter você aqui mais uma vez, num especial pro Dia das Crianças, com uma receita totalmente saudável, né? Muito! Essa é uma receita de uma massa, super versátil, que a gente pode fazer salgadinhos do formato que quiser. A casa da casa adora salgadinho, né? Muito! E também dá pra fazer como base de pizza, dá super certo. Aí eu vou temperar com um salzinho grosso, com ervas e alho, mas pode ser o sal do Himalaia, pode ser o sal comum, não tem problema. Agora é só bater. Agora nós vamos pra parte seca. A parte seca é... Você pode chamar a molecada mesmo depois pra ir montando os salgadinhos, né? Isso! Depois que você encontra o ponto da massa, aí é fácil de trabalhar com ela. Então nós estamos quase nesse ponto. Ô Heloísa, pra todos esses ingredientes que você passou, você tem uma noção de quantos salgadinhos? Salgadinhos médios, que é o que a gente vai colocar aqui, nem tão pequenininho, nem tão grande, dá em torno de 30. Os nossos salgadinhos já saíram do forno, 40 minutos em média, 30 ou 40 minutos, é isso? Isso! Depende do forno, né, Ita? Olha só que belezinha! Esse aqui é seu, Heloísa! Obrigada! Hoje a Heloísa vai provar comigo, gente! Você pegou uma... Cisinha de carne! E eu vou pegar o pastelzinho assado. Bom, vamos lá! Tomara que você goste! Uma delícia! A molecada vai adorar! A gente vai pra um breve intervalo, eu vou continuar comendo um pouquinho aqui. E no próximo bloco, eu estarei com o judoka Max Trombini. Não sai daí não, porque é rapidinho! E no próximo bloco, eu vou começar com o judoka Max Trombini.